Música Olá amigos, eu amo todos vocês, muito obrigado por nos assistir Para com essa baboseira Chitônia, é uma honra para esses humanos nos assistir Eles quem deveriam nos agradecer Pô Leon, você tá tão nervoso Esse é o meu jeito de ser, mas hoje não tô nada bom mesmo não Por que Leon, o que houve? Fui dormir na casa do tigre fumando na Paraíba esses dias atrás E quem disse que a maldita da vizinha dele deixou eu pregar os olhos? Estou aqui, morrendo de sono estressado Ter vizinhança é complicado Aquela desgraça daquela vizinha passou o dia e a noite ouvindo um brega lá Que o barulho da minha feze caindo na água do vaso é bem mais emocionante Do que aquelas batidas ridículas e chatas e atormentantes A brega é um bom som Que bom som o quê? Pode até não ser tão ruim assim Mas ouvir dia e noite sem ter opção de escolha é o mesmo que uma tortura de choques cerebrais Eu odeio vizinhos, odeio grilo Meu desejo é que aquele som estoura, exploda Vá para o quinto dos infernos junto com aquela vizinha desgraçada O melhor vizinho que existe é o cego surdo mudo E de preferência que nem exista Vizinho só existe no mundo para servir tormento nas nossas vidas Cara, eu meio que sou o seu vizinho Eita O vídeo foi isso, amo todos vocês, amiguinhos Contem aí alguma história sobre vizinhos barulhentos, falou Leão, que vacilo, cara Eu me referi a vizinha do som Você generalizou, disse todos os vizinhos Que nada, cale-se, grilo Não, o que cale-se, o quê? Obrigado